MÚSICA Saída 195, Itapuí, Distrito Industrial e retorno a 500 metros chegando com mais um vídeo para vocês no Google. MÚSICA Saída 195 aqui, Jaú. Aliás, Itapuí, Distrito Industrial. Saída Paz Direita. Já fui fazer uma entrega aí, esse tempo atrás aí, né? Um frigorífico que tem aí dentro da cidade. Itapuí. Tá bom, meu povo? MÚSICA Manhã de terça-feira, pessoal, estamos direcionados e indicados aí para Cascavel. É, Cascavel Paraná. Eu falo Cascavel Paraná, meu povo, sabe por quê? Porque tem uma cidade de Cascavel também no Ceará. É, muita gente acha que Cascavel é só no Paraná. Não, Cascavel também tem no Ceará. Como eu mesmo também só achava que tinha Cascavel só no estado do Paraná. Depois que eu fui descobrir que tem Cascavel também no estado do Ceará. Eu já passei por lá. Nessas últimas viagens que eu tive lá para o lado do Ceará. Pessoal, tá chegando o dia do casamento, hein? Próxima semana que vem, meu povo. Na próxima sexta-feira da semana que vem, né? Eu vou estar me casando, meu povo. É, isso aí. Eu e a Eliane vamos estar aí formalizando aí uma união que já vem de 17 anos aí. Certinho, pessoal? Então, bora e bora. Quem quiser acompanhar o casório aí, né? Vai ser tudo gravado e postado nos dois canais, tá, meu povo? Vai ser postado aqui, Caminhoneiro Amigo Oficial. E será postado também no JC, o Amigo da Estrada, certo? E, pessoal, o time vai participar do casamento, hein? É, o time. Pederneira, 10 quilômetros, Guaianás, 23, Bauru, 34 quilômetros. É isso mesmo, pessoal, que vocês ouviram aí. O Jimmy vai participar do meu casamento. É, vocês vão ver como que ele vai aparecer. Vai aparecer chique, bacanizado, hein? É, deixa eu avisar vocês que o casamento no civil será na próxima sexta-feira, dia 8. 8 de março, né? Que é o aniversário da dona Cida, né? Da mãe da Eliane. Dia 8 de março é aniversário da dona Cida. Então, a gente vai se casar no civil no dia 8 de março. E no dia 9, a gente vai casar no religioso, que será numa chácara, pessoal. Não vai ser na igreja, tá? Vai ser numa chácara. Lá entre Sorocaba e Votorantim. E vai ser tudo registrado pra vocês, tá, meu povo? Bom, só lembrando vocês que não vai ser no mesmo dia que vai ser postado os vídeos, tá? Não vai ser no mesmo dia. Porque esse vídeo aí vai ter um trabalho pra fazer nele. Porque todo mundo sabe que casamento vai ter música, vai ter cantoria, né? E muitas das músicas que vão ser tocadas lá vai ter direitos autorais. Então, pra não dar notificação no meu canal, a pessoa que vai gravar depois vai trabalhar pra retirar as músicas com direitos autorais, né? Pra tirar as músicas com direitos autorais. Pra poder postar. Então, não vai ser postado no mesmo dia. Vai demorar aí uns dias pra liberar o vídeo aí nos dois canais. Tá bom, meu povo? Eu não sei como que funciona esse estranho aí, né? Mas a pessoa que vai gravar já me avisou. Ó, não dá pra postar no mesmo dia. Porque eu vou ter que trabalhar nos vídeos, tirar as músicas que vão tocar. Depois eu vou ter que procurar umas músicas sem direitos autorais pra pôr no vídeo, né? Pra não dar problema. Limite de município Jaú e Pederneiras. Vamos passar aqui, ó. Acabamos de passar um pedágio aqui. SP 225, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Vamos passar a ponte do Rio Tietê aqui, ó. Ponte Prefeito Michel Neme. É Neme, viu, pessoal? Não é Teme não, tá? Ponte sobre o Rio Tietê. Esse é o famoso Rio Tietê que passa lá em São Paulo. Aqui ele é bonito, pessoal. Aqui ele é limpinho, tá? Lá em São Paulo, infelizmente... Ele é um rio morto, infelizmente. Mas aqui ele é um rio muito lindo, viu? Aqui ele é um rio muito lindo. O Rio Tietê, pessoal, aqui nessa região aqui, ele é uma hidrovia, tá? Ele é uma hidrovia. Pra quem não sabe o que é hidrovia... É um rio que transporta carga, certo? Tem balsas, cargueiras, que funcionam nessa região aqui, né? Pederneiras, Ayambi, Bauru, por aqui essa região. Então, tem balsas, né? Tem balsas que transportam carga. Soja, milho, açúcar e tudo mais. Eu carreguei muito açúcar na cidade do Ayambi. Não sei se tá funcionando lá ainda, né? Mas na época aí de 2010, 2011, carreguei muito açúcar ali, viu? Na época que eu trabalhei na Vantrova, trabalhei na Estalão de Transportes. Fiz muitas viagens ali, certinho. Mas voltando ao assunto lá, pessoal. Então, será postado aí até o finalzinho do mês de março. A gente já vai estar tudo pronto. Pra liberar os vídeos pra vocês, tá? Sei que vocês vão ficar curiosos aí pra assistir, né? Pra ver o Dini também, né? Como é que o Dini vai aparecer. É, o Dini vai aparecer ali em grande estilo, hein, pessoal? É, o Dini vai aparecer em grande estilo no dia do casamento. Tá bom, meu povo? Na verdade, o Dini só vai aparecer no dia do casamento da chácara, tá? No civil ele não vai aparecer, não. Só na chácara. O que é que o Dini vai aparecer no dia do casamento da chácara? É, o que é que o Dini vai aparecer no dia do casamento da chácara? Se vocês puxarem aí, pessoal, pela memória um pouquinho, que eu acho que vocês assistiram os últimos vídeos. Vocês viram que eu encontrei na semana passada uma carreta lá no Posto Cruzadão. Uma carreta da mesma empresa que eu trabalho. Ele tava carregado aqui pra Itapuí. Eu tava pra Tatuí e ele pra Itapuí. Mas igual, né? É, Tatuí e Itapuí. Saída 203, Macatuba, Lançares Paulista e retorno. Hospital de Pederneiras, acesso a três quilômetros. SP 225, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Saída 204, Pederneiras e aeroporto. E também retorno a 500 metros. Continua aestiou. Tchau. 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 L saída 202, papo. Pessoal, eu ainda não mostrei o veículo Que eu tô com ele pra vocês Porque é como eu falei Eu não consegui Dar um talento nele ainda Eu quero mostrar ele pra vocês Na hora que estiver limpinho Na hora que eu parar no lavador Lavar ele Bem lavadinho Fica top chique das galáxias Aí eu vou gravar ele por fora E mostrar pra vocês Por fora e por dentro Aproveitando aí Pra responder uma pergunta De um seguidor do canal Eu tava lendo ontem as mensagens E vi Eu não sei se é pergunta Ou o que foi Que que é Eu sei que ele comentou Aqui no canal Tipo assim Eu não entendi muito bem Qual foi A lógica Do comentário dele Mas Ele comentou tipo assim Pessoal Convenhamos Que a limpeza Que o veículo Convenhamos Que o veículo É a sua casa Porém A limpeza O veículo Tem que estar Sempre limpo Então ele quis dizer assim Que o caminhão É a minha casa Sim Com certeza O caminhão É a minha casa É a minha casa Fora de casa Né KM-216 Pederneira Centro Boracéia Ibariri A 500 metros Certo É O caminhão Ele é a minha casa Fora de casa Então O caminhão Tem que estar limpo Sim Concordo É A minha casa Onde eu moro Tem que estar limpo Só que Aí eu não entendi Se ele falou Que o caminhão Tem que estar limpo Por fora Ou por dentro Porque ele não Ele não Não se expressou Né E aonde é que tem que estar A limpeza do caminhão Como ele não se expressou Aonde tem que estar A limpeza do caminhão Devido o caminhão Ser a minha casa Fora de casa É Eu vou Deixar aqui Uma observação A parte de dentro Do caminhão Pessoal Sempre A parte de dentro Do meu caminhão Sempre anda limpo Jamais Jamais O meu caminhão Anda sujo Tá Não De jeito De maneira Aqui dentro Onde eu durmo Eu limpo Todos os dias Parei o caminhão Tô aguardando Carga Tô aguardando Descarga Tô limpando Ele Tirando o pó Deixando tudo Ajeitadinho É Tipo assim Eu não gosto De papel Jogado No painel Do caminhão Não gosto De papel Não jogo Painel No papel Notas fiscais Canhoto Documento Documento Do caminhão Meu documento Qualquer tipo De coisa Que tem aqui Eu coloco Tudo dentro Do dispositivo Do caminhão Aqui Umas gavetinhas Que o caminhão tem O painel Anda Limpinho Limpinho Pessoal Não tem Um papel Não tem Um papel Não tem papel Não tem chave Não tem nada 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 Eu não gosto De andar Com Tipo tem gente Que joga E eu não tenho Nada contra Não tenho nada Contra Com isso Mas Eu já vi Que tem gente Que joga Garrafa d'água Aqui no painel Joga papel higiênico Joga casca de laranja Deixa Camiseta Jogada Em cima Aqui no painel Né Eu não gosto De nada Aqui no painel Né Desse tipo Né É Sou enjoado Para limpeza Do caminhão Sou Porque é a minha casa E é onde eu moro Então dentro Da cabine Pessoal A limpeza É essencial Né A organização Dentro da cabine Aqui Eu acordo De manhã cedo Dobro as minhas cobertas Arrumo a cama Coloco tudo No cantinho Ali Né Tudo dobradinho Bonitinho Chico Barcanizado Nada Bagunçado Nada Agora Para o lado de fora Gente Lá de fora Não esquenta a cabeça Não Para o lado de fora Fica aí Às vezes Um mês Um mês e meio Dois Sem lavar Não tem problema Lá de fora Eu não fico Para o lado de fora Eu fico Para o lado de dentro Certo Então é nesse modelão Aí pessoal Tá bom Camine Do meu caminhão É limpa Por dentro Higienizada Todos os dias Certinho Então Bora que bora Guaianás 10 km Bauru 22 Rodovia Marechal Rondon 26 km Marechal Rondon É a SP300 Saída 210 Usina São José Distrito Vangloria Em retorno Algo Agora Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Aí fica meio complicado, mas se um dia a gente subir sentido Rio, quando estiver voltando, ou até mesmo quando estiver indo, a gente dá uma paradinha aí, né? Dependendo da GR que estiver monitorando a carga da gente descendo pro Rio. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Seu Pedro também já está aí, bom dia, seu Pedro, bom dia, seu Pedro, dona Guga, time, bom dia a todos do canal Caminhoneiro Amigo Oficial. Saída 229, saída 229, avenida Marechal em retorno. Tchau, tchau, tchau. E é isso aí, pessoal, passando aqui pelo município de Bauru, né? As 7 horas e 44 minutos, 26 graus aqui no município de Bauru, hoje dia 27 de fevereiro de 2024, manhã de terça-feira, bom dia. O amarelão do Correio não é mais, é particular, tiraram o nome do Correio. O urinho siga em frente, Bauru, CEA GESP, Zoológico, próxima saída a 500 metros. Saída 231A, Bauru, avenida L Luciano. Saída 231B, Bauru, avenida A, Nações Unidas, CEA GESP, a 300 metros. Zoológico também, ó, saída aqui, pessoal. Zoológico, Zoológico, Zoológico de Bauru. Saída 233B, Unesp, Campos, Bauru, retorno a 500 metros. Saída 232B, Unesp, Campos, Bauru. Saída 235B, Unesp, Campos, Bauru, retorno a 500 metros. Saída 235B, Unesp, Campos, Bauru. Saída 241B, Unesp, Campos, Bauru, 208B, Unesp. Saída 234, Bauru centro a 500 metros Siga na direção sudoeste na BR-369 em direção a saída 234 Continue na BR-369 por 14 quilômetros Saída 235 a Marília Lins-Araçaduba, acesso a 500 metros É a rodovia Marechal Rondon, pessoal A rodovia Marechal Rondon A gente vai cruzar aqui A gente vai passar por cima da Marechal Rondon SP300 Saída dos S35B Agudos, Butucatu, São Paulo a 500 metros Hospital e Aeroporto de Bauru Saída aqui para as direitas Mão Sul, Aurinho, siga em frente Bauru, próximas três saídas Sobreias Saída das S перепikatriz Saída das S Dame Saída da S etme Saída das Sina Saída das S faites Saída das Soritimus Saída das S bien Saída das S playgrounds Saída das Sñas Saída das S 유럽 Saída das Sabe Saída das S Bars Saída 237 Bauru, Avenida AJ Aiello E retorno a 1 km Aiello Paulistânia 45, Castelo Branco 63, Ourinho 118 km Aiello Saída 239 Residenciais Bauru e retorno Aiello Aiello Estamos quase saindo do município de Bauru Quer dizer, do perímetro urbano de Bauru É grande, hein, pessoal É grande Saída 241, Avenida Virtuosa e retorno Saída 24-14 T Vamos lá. A área de proteção ambiental Rio Batalha extensão 6 km e 400 metros. Piratininga 6, Cabralha, Paulista 33, Duertina 42 km, Rio Batalha, Limite, Município, Bauru e Piratininga. Piratininga. Paulistânia 38, Castelo Branco 56, Ourinho 111 km. E é isso aí, pessoal. Bauru já ficou aí no retrovisor. Bora encerrando esse vídeo por aqui. Estamos no KM 243 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. SP-225. Pessoal, um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.